Festas e Eventos TV, um oferecimento de CI, você aprende com o mundo. O Special Day levou gente bonita e animada ao garagem para uma comemoração realmente especial, o aniversário de três amigos que entendem de música eletrônica. Confira agora essa festa. O Special Day mais uma vez ofereceu uma super balada. A festa recebeu uma galera que foi conferir a sua sétima edição. Os aniversariantes DJ Wender, DJ Márcio Casagrande e André Luiz receberam amigos nessa comemoração que já se tornou tradicional entre eles. Sétimo ano que nós estamos fazendo e sempre está bem legal, bem cheio. Todo ano essa galera festando, vocês aqui presentes pelo sétimo ano seguido. Isso é muito gratificante. E esse dia especial também é comemorado de uma forma diferente a cada ano. A gente procura fazer sempre um final de semana depois do carnaval, que é para dar aquela respirada na galera. Uma festa mais de amigos, mais descontraída, muita música eletrônica. Aí esse ano partiu um pouco da iniciativa dos meninos. A música eletrônica marcou o evento e a atração mais esperada da noite foi o DJ Eduardo Nasa. Já conheço o Márcio e o André há algum tempo, sou fã do André das produções do Márcio, também me toca super bem. Então para mim é um imenso prazer, ainda mais o meu debut em Campo Grande, uma casa bonita como o Garage. E essa com certeza foi uma edição mais que especial. Muito obrigado pela sua visita. Espero que tenha gostado dessa matéria preparada para você. E volte sempre ao nosso site www.eventostv.net Festas e eventos tv. Seu evento acontece aqui.